Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo a este canal, canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. Aqui nós vamos colocar essa majestade que você tem pra fora e mostrar pra esse mundão de meu Deus, pra que você veio nesse mundo? Suas capacidades, seu poder pessoal. Vamos trabalhar? Vamos nos trabalhar aqui? Então tá. O nosso tema de hoje é você merece respeito. Vamos conversar? Pois bem, onde começa o respeito por nós? Muitas vezes a gente fica esperando no outro, né? Ah, eu queria tanto que aquela pessoa me respeitasse, não é? Pois bem, só que o respeito por nós tem que começar por nós mesmos. Uhum. Ah, Kelly, mas eu me respeito. Será que você se respeita? Você quer ser ou parecer com alguém? Hã? O que é importante pra você mostrar pro mundo? É aí que você vai saber se você se respeita. É importante você mostrar pro mundo que você é uma pessoa muito boazinha, hã? E deixar com que as pessoas te machuquem, hã? É importante você mostrar pro mundo que você é uma pessoa carente, que você busca loucamente por um amor, hã? Fazendo assim com que venham pessoas abusadoras, hã? Homens esquisitos na tua vida? Hã? Ou pra você é importante mostrar pro mundo a tua beleza? Ah, você é lindona? Hã? Tem um corpaço? Você é homem? Bonito? Tem um corpão? Todo malhado? Hum. É importante pra você mostrar tua beleza? É importante? Pois bem, deixa eu te contar uma coisa coisa que você não sabe. Se você está focando na tua beleza, a natureza está contra você. Hum, hum. Como assim? Pois bem, por mais bonito e lindos que somos quando somos jovens, quando somos jovens, homens. Ai, o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo e a nossa beleza vai mudando, 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 mudando. Hum? A natureza está contra você se você está focando na tua beleza, tá? Mas existe uma beleza que o tempo não apaga. Sabe qual é essa beleza? É a beleza da sabedoria, é a beleza da gentileza, é a beleza do doar-se a quem precisa, é a beleza do auto-respeito. Porque se você se auto-respeita, você sabe o teu valor, você sabe o quão preciosa você é. E aí você não vai permitir que qualquer pessoa entre na tua vida. Porque quando você se conhece, você sabe que você merece ser bem tratada, não é? Respeitada. Então, você não vai deixar com que pessoas te machuquem, abusem de você, não é verdade? Pois bem, a gente consegue controlar um carro, né? Mas, muitas vezes, a gente não controla a nossa vida. A gente não controla os nossos impulsos, as nossas escolhas. Pois bem. E a única coisa que nós podemos controlar são as nossas escolhas. Porque os nossos sentimentos são incontroláveis. Você sente e acabou. Eu não quero sentir raiva, mas eu estou com raiva. E não tem como eu não sentir raiva se eu estou com raiva. Porém, eu posso controlar a maneira que eu vou agir com essa raiva. Se eu vou explodir, se eu vou ficar quieta. Não é verdade? E nós conseguimos controlar um carro, mas não conseguimos controlar a nossa vida. Não é? Nós queremos coisas, possuir coisas e coisas e coisas. Mas e a nós? Nós vamos viver uma eternidade com a gente. E muitas vezes, não damos importância a nós mesmos. Aos nossos sentimentos, as nossas dores. Quantas vezes a gente sente aquela dor, né? E a gente fala, ah, eu sou forte e vai passar. E aquilo fica ali ruminando dentro da gente até que vira uma doença. Não é verdade? Ou então, a gente gasta energia, né? Focando no corpo e não busca mais nada. Não é verdade? Se aprimorar em nada, num autoconhecimento, por exemplo, pra melhorar a nós mesmos. Porque o nosso corpo, a gente vai morrer, vai ficar aqui, né? Então, mas e o nosso eu? Esse vai acompanhar a gente pro resto da vida. Então, onde você tá colocando o seu foco, hein? Olha, comece a construir a si mesmo. Comece a trabalhar você. Olha um pouquinho pra dentro de você. O corpo é importante? Claro que o corpo é importante. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Com certeza. Porém, o foco maior tem que ser os nossos sentimentos, o que nós sentimos, o que nós pensamos. Isto é mais importante. Entende? Então, vá se trabalhar, vá se construir, vá se melhorar, vá conhecer-se o que você gosta, o que te dá prazer, o que te faz feliz, o que te motiva, o que você quer pra tua vida. Hoje tá difícil, tá bom. Qual é o teu foco? Onde você quer chegar? Como você quer estar daqui uns anos? E o jeito que você tem vivido a tua vida? Vai te levar pra este lugar que você quer ir? Hum? Não. Como é que você pode fazer pra chegar lá? O que que precisa ser mudado hoje em você? Hum? Pra você conseguir um relacionamento legal? Hum? O que que precisa mudar em você? O que você olha pra você e diz, poxa, essa minha conduta aqui não tá bacana. Acho que eu preciso trabalhar aqui. Já parou pra pensar nisso? Ou tá levando a vida a Deus dará? Hum? Então eu vou pedir a você que reflita sobre esse vídeo e tenha consciência que você merece respeito. Você merece respeito. Mas pra isso acontecer, esse respeito tem que começar primeiro dentro de você. Reflita. Tá bom? Um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.